Fala meus amigos inscritos no canal Tamo ao vivo aqui direto de Guaíra Guaíra, Paraná Viemos trazer uma gaita aqui ó Diretamente de Guaíra, no Paraná, só top acordeões Viemos fazer uma troca de sanfone, olha aí ó gente ó Já que vai tá disponível pra venda aí Puxa mais uma aí gaiteiro, puxa mais uma aí, vai Segura só top acordeões O canal do povo brasileiro Quem gosta de sanfone se inscreve no nosso canal Tamo ao vivo ó gente, no meio da rua ó Toca o fundo da grota aí pra nós Então toca uma gaúcha aí que nós vamos cantar, vai Vai lá Olha o Itamar velho aí ó Beleza, puxa aí Olha aí ó Faz uma tua bem sertaneja gaúcha Pessoal que tá gostando aí, vai curtindo, vai compartilhando Deixa o like pra nós Alô, como é que é o nome do senhor? Como é que é o nome do senhor? Altaneiro, Altaneiro e Casarim Ó gente, ó Eu vim lá de Cascavel hoje fazer uma troca aqui com o seu Altaneiro e Casarim É Altaneiro e Casarim, lá de Casarim do senhor? Amambai Amambai no Mato Grosso do Sul Ele veio aqui no Paraná, ó Aqui é, aqui é... Guaíra Guaíra gente, a cidade é Guaíra Do lado do Paraguai Tem um Paraguai aqui chamado Salto Guairá Nós viemos 170 quilômetros aí Saímos uma hora da manhã pra chegar agora Tá? Olha aí Viemos entregar aqui mais um cliente satisfeito aí Graças a Deus E agora vai ter disponível também essa parrote aí, ó Pra venda, um 80 abaixo Vai ter vídeo dela no canal mais tarde Curta e nós aí, se inscreve Valeu! E agora vai ter vídeo